Deltan Dallagnol foi recebido por 300 pessoas que foram à livraria em um shopping na zona sul de São Paulo Ao chegar, foi ovacionado Dallagnol afirmou que o MPF não vai se manifestar sobre o impeachment de Michel Temer Assim como não emitiu opinião sobre o impedimento de Dilma Rousseff no ano passado Em declarações anteriores, Dallagnol já afirmou que o impeachment da petista não estancou a prática de crimes investigados na operação O procurador disse ainda que o foco da Lava Jato é combater a corrupção contra todos os políticos que a praticam, seja o presidente ou quem for Vejam que essa estabilidade que nós alvejamos, ela vai ser uma estabilidade ilusória enquanto nós não enfrentarmos o problema da corrupção Imagine que o governo atual tivesse se consolidado e que esse último acordo com a JBS não tivesse sido feito E que não viessem à tona essas informações por qualquer razão, porque as pessoas não procuraram o Ministério Público para colaborar Todo mundo ia ficar com uma sensação de estabilidade, mas é ilusória Porque ano que vem, vem alguém colaborar, ano que vem, vem um outro escândalo, traz tudo à tona E de novo nós estaremos com esse problema na mão Problema de falta de governabilidade, problema de instabilidade política e assim por diante O investigador prega ainda uma grande renovação no Congresso Brasileiro em 2018 Ele defendeu que a sociedade escolha nas próximas eleições políticos que não sejam investigados ou denunciados por crimes de corrupção E que apoiem o fim do foro privilegiado O procurador admitiu que há uma indignação com os benefícios concedidos aos irmãos Joesley e Wesley Batista da JBF Mas a investigação avançou com a delação Ninguém gosta de impunidade, seja de quem for, ninguém quer ver benefício nenhum para colaborador No mundo ideal, todo mundo seria punido Todos os nossos colaboradores seriam punidos de modo perfeito Com a punição máxima, independentemente da colaboração Mas o grande problema é que nós não vivemos no mundo ideal Por isso que quando nós fizemos acordo com o Paulo Roberto Costa e fizemos com o Alberto Incefe Nós tivemos que concordar com uma diminuição da pena Porque ou nós diminuímos a pena e nós seríamos capazes de expandir e descobrir todo esse esquema de corrupção da Petrobras Ou nós ficaríamos com a pena integral em relação a eles e nós ainda estaríamos processando lavagem de dinheiro de 26 milhões de reais Quando hoje apenas as propinas da Petrobras já somam mais de 6 bilhões de reais E o caso se expandiu para uma série de outras esferas O livro de Deltan Dallagnol conta a história do jovem procurador O trabalho à frente da Lava Jato Histórias de sucesso e fracasso no combate à corrupção E as razões que levam à elaboração de cada uma das 10 medidas propostas pelo Ministério Público